Boa tarde aos presentes. O próximo item é o de número 14, que é o processo 48.500.004584-2016-53, que trata da proposta de chamada de projeto de pesquisa e desenvolvimento P&D estratégico número 20 de 2016. Relator, diretor José Júlio Rosa Júnior, informo que há previsão para duas sustentações orais. Então, com base na nota 109 de 2015, a SPS justificou a publicação de aviso para a chamada de projeto de P&D estratégico número 20, para tratar do tema aprimoramento do modelo do setor eletro-brasileiro. Em 29 de 10 de 2015, o processo 48.500.006095-2008-26 foi distribuído e incluído na pauta da reunião do dia 17 de 5 de 16, mas não foi apreciado uma vez que foi retirado de pauta. Em 12 de 7 de 16, o ex-colegiado decidiu divulgar aviso publicado no Diário Oficial, no dia 4 de agosto, para tornar públicos critérios para elaboração de proposta de P&D estratégico número 20 de 16. Em 20 de 10 de 16, a SPS convocou a empresa proponente para apresentar sua proposta de projeto em sessão técnica presencial na sede da ANEL. Em 13 de 11 de 16, a SPS realizou a avaliação inicial do projeto estratégico apresentado pela Coelba, enquanto empresa proponente, tendo o Instituto Iabrade como entidade executora, coordenadora com a participação de pesquisadores de várias instituições nacionais. Em 17 de 11 de 16, o projeto estratégico que tem por objetivo realizar uma ampla avaliação do atual modelo e desenhar caminhos alternativos para o futuro foi apresentado na ANEL em sessão técnica presencial. Em 28 de 11 de 16, por redistribuição, fui designado relator da matéria. Em 1 de 3 de 17, foi publicado aviso na 47ª reunião de sorteio público ordinário 16, com a informação de que a matéria passou a ser tratada no âmbito do processo 48500-004584-2016-53. Em 13 de 11 de 17, em reunião realizada nessa agência, recebi os representantes da Associação Brasileira de Distribuição e Distribuidor de Energia, a Abrade, e representaram suas considerações a respeito do projeto em que o Instituto, a Abrade, a Organização Sociedade Civil e Interesse Público, o CIP e a parte interessada. Em 3 de 17, foi protocolado documento titulado A Importância do PID 20 na ANEL, Sua Oportunidade e Potencial Contribuição Técnico-Científica, firmado por 26 professores, doutores que manifestaram suas considerações favoráveis ao projeto. E também tive outras duas reuniões, tanto com a FASE, como também com o pessoal, os outros professores, que é da Timo e da Bain. É o relatório. Convido o senhor Marco Delgado, representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a Abrade, para fazer uso da palavra. Boa tarde aos diretores, aos presentes. Nesse momento, representando o Instituto Abrade da Energia. Diretores, nós pensamos em fazer uma apresentação, talvez com um teor um pouco mais técnico, colocando as questões mais vinculadas às avaliações do projeto PID, mas optamos por fazer uma exposição rápida, mas de uma maneira diferente, tentando resgatar um pouco o histórico da concepção desse projeto PID estratégico. Há quase dois anos, a ideia surgiu como uma oportunidade. Talvez o quesito mais inovador desse projeto de PID seja o modo desoperante dele, seja uma maneira original de discutir com os agentes do setor, com a agência reguladora, com o poder concedente, com os consumidores, com a comunidade acadêmica, com a sociedade como um todo, com o aprimoramento do ambiente de negócio do setor elétrico brasileiro. A ideia de se fazer isso de um projeto de PID estratégico tem consigo a oportunidade de dar a transparência, o envolvimento, vincular as questões dos impactos, os efeitos comunicantes entre sugestões. Inclusive, se não me falha a memória, esse é o único projeto de PID estratégico e que trouxe, entre um dos seus atributos, a avaliação de impacto regulatório. Porque é o nosso sistema elétrico, ele, bases comunicantes, boas ideias apresentadas por um determinado segmento, por uma determinada associação, acaba trazendo os pontos de vista, as reflexões daquela associação e não necessariamente consegue enxergar todos os efeitos combinados de uma determinada proposta. A ideia de se fazer isso de um projeto de PID permitia essa visão mais ampliada, sistêmica, de todo o contexto. Existia também uma preocupação que isso fosse visto de uma maneira de não um único agente, e sim de um segmento. E o Fórum das Associações do Setor Elétrico foi peça fundamental para a discussão, tanto é que o escopo, como os senhores bem conhecem, um escopo desafiador e bastante abrangente. Então, a movimentação do FASE foi fundamental para que pudesse ser apresentado como um projeto de âmbito de interesse coletivo. Tanto é que esse projeto foi, diferentemente, inclusive, de outros projetos estratégicos, na sua grande maioria, teve apenas uma entidade proponente. Com aproximadamente 35 entidades, empresas, querendo co-patrocinar, que o seu grupo, a maioria delas, não são oriundas só de distribuidoras. Temos geradores, transmissores, autoprodutores, e, assim, uma grande representatividade. Um outro ponto importante que foi discutido naquela ocasião é se haveria ou não o envolvimento do próprio governo. Achávamos que um projeto de P&D poderia ter muito mais liberdade se fosse de uma ação independente. Mas, por outro lado, se questionava e se discutiu a capacidade de se trazer mais efetividade à produção, uma contribuição mais efetiva. garantir a inovação, que, nesse caso desse projeto, a inovação seria subsidiar, naquilo que fosse maduro o suficiente, consistente, a alteração dos diplomas legais, da regulamentação. Isso seria a inovação desse projeto, que não é, de fato, de cunho tecnológico, mas muda o ambiente regulatório. E, de novo, há benefício da sociedade, e não especificamente de um único segmento. Então, esse trabalho tem sido feito à boa data, e há uma grande expectativa, então, de que esse projeto possa contribuir com as suas produções, suas análises, essa discussão mais ampliada para o aprimoramento. E faço um lembrete que, dentro da proposta desse projeto, há uma pesquisa estruturada à sociedade, exatamente com o objetivo de tornar mais representativo, mais legítima as demandas que estariam sendo encomendadas aos profissionais e pesquisadores desse projeto, em um projeto realmente amplo. Existiria a possibilidade de fazer a racionalização de recursos? Obviamente que sim. E eu destaco a palavra racionalidade, porque ele foi dimensionado visando uma estrutura de ampla representatividade. Então, vários quesitos, obviamente, se busca uma racionalidade, poderiam ser tratados, mas estaríamos adentrando na pauta técnica, e era expectativa, inclusive, de que isso viesse a ocorrer com a finalização da primeira etapa, para que a avaliação inicial do projeto de P&D. Então, sendo breve e concluindo, nós temos a expectativa do acolhimento desse projeto, que as questões que possam ser aperfeiçoadas, racionalizadas, otimizadas, possam ser apresentadas pela agência, para que isso possa ser trabalhado e representado, buscando esse objetivo maior. Uma eventual decisão diferente nesse sentido, mais do que alguém alegar que houve uma perda de tempo, é perder a grande oportunidade de fazer de forma diferente a discussão de aprimoramento. Isso sendo renegado, faremos mais das mesmas formas, agregando menos capacidade de conciliação, de impactos e dos efeitos combinados de determinados propósitos. Por isso que nós reiteramos a expectativa da aprovação do projeto e que ele possa, conforme os relatórios, trazer os pontos de aperfeiçoamento necessários para que se possa, então, otimizar ou racionalizar o escopo apresentado. É isso, senhores diretores. Agradecido pela atenção. Convido o segundo orador para o item, o senhor Afonso Henriques, representando a AIX Estudos e Projetos. Bom, primeiramente, cumprimentar a mesa, o pessoal do meu amigo Romeu, a todos os amigos aqui presentes. Pedi desculpa ao Jorosa, ontem você ficou sabendo que estava aqui para uma reunião com o Jorosa, tive uma crise de rim, saí correndo para Santa Lúcia, fiquei internado sete horas tomando remédio. Então, me desculpe a ausência. Obrigado por ter me recebido virtualmente ou potencialmente, melhor dizendo. Eu queria aproveitar também para cumprimentá-los de uma forma especial, porque nós estamos no 20º ano da ANEL. 20º ano da ANEL, em que eu participei aqui desta mesa, três, né? Eu, Jorosa, que desta mesa, neste ambiente que eu estou vendo aqui, o Romeu, estávamos praticamente desde o zero aqui. E é uma história, é uma história a ser louvada, a ser contada. E isso me faz associar com essa oportunidade. É a primeira vez que eu venho fazer uma sustentação oral aqui. Eu nunca tinha feito. Portanto, é uma oportunidade bastante importante para mim, ter uma representação muito maior do que simplesmente defender um projeto. E por que eu estou aqui defendendo este projeto? Porque, na verdade, eu encaminhei a todos os diretores um documento que eu preparei sobre por que esse P&D é importante, por que ele é tempestivo, qual o interesse público. E, em grande parte, resultante de reflexões dos últimos dois, três anos, que eu tenho viajado muito por aí, tive oportunidade até de estar com Pepitone aí fora. Esse tema é um tema que está em todas as mesas. Todas as mesas. Quer dizer, qual é o novo setor elétrico? Mas vim cá falar o que já está escrito. Até perguntaram se o senhor ia pôr uma apresentação. Eu falei, não, eu não vejo necessidade. Porque aquilo já está escrito, entregue à diretoria. E ali estão, não só minhas posições, mas contribuições de 25 professores e doutores que assim pensam também, que vêm nesse P&D, uma característica científica, tecnológica, de extrema relevância e oportunidade. Mas o que eu queria colocar aqui, de certa forma, relembrar alguns de vocês, novamente aos mais velhos, eu, o Jurosa, Romeu, Reive, lembrar do Recebe. Como foi o Recebe? Quando nós fizemos o Recebe, eu, nós que fizemos no Brasil, fizemos o Recebe com uma consultoria. A motivação era econômica. Havia uma carência de investimentos, um problema do setor elétrico complicado. Havia, no mundo, o consenso de Washington induzindo a este modelo mais liberal do setor elétrico. e a consultoria da Coopers & Libra trouxe essa experiência, em grande parte, ainda mesmo sem grandes experiências fora, mas com alguma experiência já no Chile, Inglaterra, etc., trouxe para cá. E quem participou no Brasil? Quem participou no Brasil? Foram poucos. Foram poucos. Como eu devo se lembrar bem disso, eram alguns ligados ao GCOI, ao GCPS, da universidade, estritamente, eu não me lembro de ninguém. Eu era um dos poucos que acompanhava isso. Todos estavam distantes dessa discussão. O pessoal do setor de distribuição, e a distribuição, naquela época, nem era considerada o setor elétrico. Hoje, era quase que colocada à parte. Consumidor, absolutamente, esse conceito nem existia naquela discussão. Mas teve um valor enorme. Nós, a NEL, somos resultados daquela discussão, daquele modelo, daquela consultoria. E é mais interessante, aquela consultoria gerou enorme quantidade de teses. Eu participei de várias bancas discutindo o novo setor elétrico, o projeto recebe. Ficaram anos e anos discutindo os reflexos daquilo. E, até hoje, eu participei, aqui na primeira fase do dia, de algumas apresentações dos senhores, dos processos. Grande parte daquilo é porque não ficou bem resolvido o nosso modelo ou bem entendido, porque, na verdade, não estava no nosso sangue. Não estava no nosso sangue. Me lembro, vocês que estavam comigo aqui na ANEL naquele tempo, nós aprendíamos, nós aprendíamos, acho que eu já estou falando muito áudio, admiro o som. Nós aprendíamos, como sempre, nós aprendíamos exatamente na hora. Nós não sabíamos o que era o GSF. O GSF, para nós, eu me lembro da gente discutindo isso em reunião de liturgia, para tentar entender o que era. Quer dizer, não havia, não tinha havido uma cultura anterior. Eu me lembro também que nós organizamos, eu coordenei o curso Cenários, em que foi importantíssimo para essa agência, muita gente treinada, que era exatamente pegar aquilo que foi trazido pela CUP, por exemplo, Labran, pelo Recebe, e tentar colocar aquilo na realidade brasileira. Isso foi feito antes de eu vir para a ANEL, depois na ANEL, o Jamil pegou a coordenação e tocou e foi fundamental. O que nós estamos vendo agora com este P&D? É o contrário. É não deixar acontecer aquilo, pegar o que tem de bom naquilo, que teve coisa muito importante, foi muito importante, mas ter um envolvimento muito abrangente. quando nós colocamos um número grande de instituições, de universidades, é exatamente por causa disso. Eu vou citar nomes aqui, eu brinco sempre com o Paulo Correia, o pai do Tiago. É meu amigo desde quando eu fui para a Unicamp em 1981. O Paulo sempre pensou de uma maneira mais à esquerda e eu sempre mais à direita. E tem uma admiração enorme, tenho certeza que é mútua. E eu convidei para participar, que é um grande especialista de leilão. Por outro lado, tem lá em Campinas, o Bajaigo, vocês sabem que tem uma ligação pessoal muito forte. Mas o que eu estou colocando? Nós, não foi por uma questão apenas de identificações pessoais, no sentido, você pensa que nem a mim, vem para cá. Ou não foi um consórcio do tipo, olha, nós vamos fazer isso aqui, é uma empresa só de uma determinada região que pensa dessa maneira. Nós abrimos. O meu, realmente, eu fui várias vezes em Campinas, estive várias vezes no Rio, Baraná, integrando essas pessoas para ter alguma coisa que seja diferente do modelo recebe. não diferente no seu mérito técnico que o Recebe teve grande valor, mas no sentido de criar uma inteligência, de reavivar essa inteligência que era um dos grandes desafios nossos. Eu me lembro do Peter Greiner falando da criação do CERMES, do Centro de Excelência em Regulação de Mercados de Energia, porque não havia essa inteligência. Se hoje ainda há núcleos aí é graças àquele esforço que foi feito naquela época. Este P&D, ele tem a característica científica, sim, porque muito tem que se discutir, está se discutindo no mundo, quando eu coloco naquele meu relatório, são várias as principais associações do mundo, estão com grupos de trabalho específicos para tratar de temas, mas tem coisas muito próprias nossas. A questão da transmissão, ela não é simplesmente variar a taxa interna de retorno, nós estamos mudando o mundo em termos de transmissão. A transmissão hoje tem muito mais o papel de integrar renováveis distribuídas do que trazer grandes blocos de energia. Como é que será isso? Vamos trazer autorização para a transmissão? E o consumidor, esse, então, tem um papel fundamental. E aí vem uma das críticas que eu ouvi, que é a questão da modicidade tarifária. Eu brinco, vou ter a liberdade de falar isso aqui, que eu quero tirar da letra M do meu dicionário, porque eu não sou modesto e não acredito em modicidade tarifária. Porque a modicidade tarifária, per si, ela não significa nada. Eu compro um celular, não porque ele é mais barato, e sim porque ele me dá um monte de funções que me agradam. E isso aí é exatamente incorporar o consumidor. Incorporar o consumidor não é incorporar porque eu vou oferecer uma energia mais barata e sim porque eu vou oferecer alguma coisa, um serviço que vai lhe dar uma utilidade, um prazer muito maior. E ele vai ponderar isso. Então, nós temos que combinar eficiência produtiva que vai fazer as coisas ficarem mais baratas, mas eficácia alocativa, que é ele escolher o que ele quer. Essa combinação, nem sempre ele vai escolher o mais barato. Aliás, na maioria das vezes, não vai escolher o mais barato. E é exatamente, só de maneira mais horizontal, integrando mais as pessoas, agentes, consumidores, é que nós vamos conseguir propor um modelo sustentável, um modelo realmente inovador. Agora, a grande motivação disso, não tenho dúvida, e isso aí o Peponi acompanha de perto, é a questão tecnológica. A revolução tecnológica é assustadora no setor. Os sistemas inteligentes, o armazenamento, as renováveis, ela quebra todo o paradigma. Eu sei que o Jurosa teve outro dia, acho que na AES, nos Estados Unidos, não foi o Jurosa, com alguém que me contou que esteve com você nos Estados Unidos, acho que na AES, vendo armazenamento, algumas coisas. É um negócio que assusta essa evolução tecnológica, assusta. E nós, portanto, este modelo não recepciona, não tem mais nada a ver com esse novo mundo tecnológico, com esse, e muito menos, será capaz de absorver novos modelos de negócio e, de maneira alguma, será incapaz de envolver o verdadeiro interesse do consumidor, que não é consumidor, ele é um cidadão. E o cidadão tem interesses diversos, muito mais amplo que consumir energia elétrica. De repente, ele não quer consumir energia elétrica, ele não precisa, ele quer uma fonte de calor solar, alguma coisa dessa natureza. E para isso, nós temos que ter uma discussão muito mais aberta, sem pré-definições. Por isso que eu venho pedir, concluindo aqui, o que eu peço a esta Casa é que não joguemos fora um ano ou mais que essa agência tem se dedicado a esse tema. Nós, pessoalmente, estamos há oito ou nove meses por conta disso. Se há críticas, existem, e são válidas, que a gente reconstrua de uma maneira que dê sustentabilidade, seriedade, claro que seriedade, vamos dizer assim, seriedade não, objetividade e pragmatismo a este projeto. Que a gente não abandone esse esforço tão grande que envolveu tanta gente. e é este o meu principal pedido. E torno a cumprimentá-los por esses 20 anos maravilhosos da nossa agência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Afonso. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, então, trata-se de proposta de chamada de projeto de P&D estratégico para a decisão de empresas no setor nome do programa de P&D da energia elétrica. E de acordo com o manual do programa de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor de energia elétrica aprovado pela resolução 316 em 2008, o projeto estratégico é aquele que, cujo subtema seja de grande relevância para o setor elétrico e exige o esforço conjunto e coordenado de várias empresas e entidades executoras. E no glossário do mesmo manual define que o projeto estratégico compreende os estudos e desenvolvimentos que coordenem e integrem a geração de novo conhecimento tecnológico em subtema de grande relevância para o setor elétrico brasileiro, exigindo um esforço conjunto e coordenado de várias empresas e entidades executoras. E a revisão do manual ocorrido em 2012 manteve o conceito de projeto estratégico e estabeleceu que as principais características desse projeto são definidas pela ANEL nas chamadas públicas aprovadas por esse colegiado, como no presente caso. No manual aprovado em 2012, consta que projetos de P&D regulados pela ANEL deverão ser pautados pela busca de inovações para fazer frente aos desafios tecnológicos e de mercado das empresas de energia elétrica. Registra-se ainda que o projeto de P&D no setor de energia elétrica deve ser original e inovador. Adiante, irei avaliar o projeto à luz desses dois vocábulos. A essa altura, cabe indagar. O projeto em análise se enquadra no Conselho de Projeto Estratégico, tal como definido no manual. Independente da resposta, caberia a segunda indagação. O projeto se enquadra como elegível para ser financiado com recursos do programa de P&D? Considerando a natureza pública dos recursos de P&D, fato que exige maior rigor por parte da ANEL, na sua destinação se impõe uma terceira indagação. Quais os benefícios finais esperados para aqueles que suportam a política pública? Creio que as respostas a essas questões básicas darão o devido conforto para esse colegiado deliberar sobre a matéria, que, dada sua materialidade, requer a atenção redobrada, visando assegurar o devido retorno na eventualidade de sua aprovação. Quanto à chamada 20 de 2016, com a proposta de projeto de P&D estratégico, segundo a nota técnica da SPE, 144 empresas manifestaram interesse na execução do projeto. em 21 de 2016, ocorreu o envio de uma única proposta, submetida à avaliação da ANEL. A empresa proponente foi a Coelba, tendo cooperadas 60 empresas do setor. E aí, nessa diagrama de pizza, mostra o número de empresas de energia elétrica por segmento manifestado em financiar barra executar o projeto de P&D. Então, nós temos aí no segmento de distribuição 42, no segmento de geração 67, de transmissão 27, e geração e transmissão 8. Em 17, de 11 e de 16, na sede da ANEL, a Coelba, na condição de empresa proponente do Instituto Abrad, enquanto entidade executora barra coordenadora, com a participação de pesquisadores de várias instituições nacionais, apresentaram a propósito do projeto P&D 20, com o tema Aprimoramento no Ambiente e Negócio do Setor Eletro Brasileiro. Segundo a proposta, o projeto tem por objetivo realizar uma ampla avaliação do atual modelo de desenhar caminhos alternativos para o futuro. Desde logo, percebe-se o amplo escopo do projeto, que, por justiça, não resulta da proposta, mas do escopo constante da própria chamada pública. Diante do amplo espectro temático, resulta, por consequência, a perda de foco e o timing, pois não se sabe para qual problema se busca a solução nem o momento em que tal solução deve ser implementada. Segundo o cronograma divulgado, o início do projeto estava previsto para a data de 7 de março de 2017, por óbvio, trata-se de mera referência, pois o início do projeto só poderia ocorrer após a deliberação desse colegiado. Assim, a alegada mobilização ocorrida durante a fase de estruturação da proposta não condiciona essa agência a deliberar com a serenidade preteada, principalmente diante da dificuldade se avaliar num projeto dessa natureza, cujos aspectos transcendem um P&D clássico, dada sua amplitude e complexidade. Quanto aos critérios de avaliação e consolidação dos resultados das avaliações, e as avaliações realizadas com base no formulário previamente elaborado pela SPE, bem evidencia a dificuldade acima apontada, notadamente, quanto à razoabilidade dos custos apresentados. Conforme destacou a SPE, a avaliação inicial do projeto de P&D estratégico adotou os critérios previstos no manual do programa de P&D, que são originalidade, aplicabilidade, relevância e razoabilidade de custos. E na nota técnica expedida pela SPE, consta a seguinte tabela, que apresenta a consolidação dos resultados de avaliação constantes do formulário. Então, foram estes as entidades ou áreas que fizeram avaliação seguindo os critérios de originalidade, aplicabilidade, relevância e razoabilidade e deram a nota final a esse sistema. E segundo os autos, conforme a mensagem eletrônica em 9 do 11 de 16, as avaliações seriam realizadas pela SPE, SRM, SRD, SRG, SRT, ASD e CEL e por representantes do MME, EPE, CCE e ONS. Em 1º do 12 de 16, outra mensagem eletrônica registra que a SPE ainda não havia recebido avaliações da SRD, SRG, SRT e ASD, bem como do MME. Existem os que não constam no alto as análises da SRG, SGT, CEL e ASD. Tal constatação denota a baixa adesão interna ao processo de avaliação. A rigor, excetuando a própria SPE, apenas a SRD e a SRM efetuaram a avaliação com base no formulário disponibilizado, sendo que essa última atribuiu nota máxima, 5, excelente, a 3 dos 4 quesitos da avaliação, ressaltando que ambas deixaram de atribuir o valor de critério de razoabilidade e custo, sob a alegação de falta de expertise. A SPE observa que os envolventes do projeto e as suas entregas demandarão da ANEL uma articulação interna entre as áreas técnicas. Considerando a constatação de que tal articulação não foi efetiva na fase de avaliação inicial, é difícil supor que a mesma se concretizará durante a execução do projeto, principalmente diante da multiplicidade e multidisciplinaridade e da complexidade dos termos envolvidos, inexistindo nos autos qualquer evidência no sentido contrário. Em 5 do 12 de 16, a SRT enviou suas considerações, contudo, sem atribuir nota aos critérios, limitando-se a proceder à análise crítica dos itens sobre avaliação. Em relação à nota final atribuída a cada avaliação, com a média simples, chama a atenção onde o fato de a média foi calculada para os quatro quesitos, quando disponíveis, como no caso das avaliações do MME, EPS, ECE e ONS, enquanto as médias atribuídas a SRD e SRM levaram em conta apenas os três critérios avaliados, distorcendo o resultado ao promover uma elevação artificial das notas dessas duas avaliações, evidenciando nítida inconsistência do método. No limite, uma avaliação com atribuição de nota máxima para um único critério resultaria na classificação do projeto como excelente. Também merece destaque a manifestação da CCE quanto a inadequação do formulário para avaliação de um projeto específico. No interneio da CCE, a descrição de abrangência constante nos itens 8.1 e 8.2 poderiam constar de maneira condicionante a pretensão ou intenção de indicar a expectativa de estudo ou produtos, uma vez que a proposta não foi exaustiva após detalhar os resultados ou benefícios a serem alcançados. assim, é forçoso constatar que a avaliação inicial do projeto pouco agregou para a formação de um juiz definitivo quanto à razoabilidade e viabilidade de sua execução. Ao contrário, desperta dúvidas e incerteza, não só quanto aos custos envolvidos, mas também quanto aos resultados e à superação dos desafios organizacionais ou gerenciais por par das entidades executoras. em razão da expressiva quantidade e diversidade dos pesquisadores envolvidos e da identificação de superposição de temas abordados em outros projetos de P&D. Quanto ao critério de originalidade, conforme já mencionado, os projetos de P&D regulados pela ANEL deverão se pautar pela busca de inovações para fazer frente aos desafios tecnológicos de mercados das empresas de energia elétrica. Assim, o projeto de P&D no setor de energia elétrica deve ser original e inovador. Consta no site da ANEL que o objetivo do programa de P&D é alocar adequadamente recursos humanos e financeiros do projeto que demonstrem a originalidade e aplicabilidade, relevância e habilidade econômica dos produtos e serviços nos processos usos finais de energia. Busca-se promover a cultura da inovação, estimulando a pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico brasileiro, criando novos equipamentos e aprimorando a prestação de serviços que contribuam para a segurança do fornecimento de energia elétrica, a modicidade tarifária e a diminuição do impacto ambiental no setor e da dependência tecnológica do país. De outro lado, destaco que a avaliação da SRT relativa ao aspecto da originalidade, no entender da área e os estudos para remodelar do setor, recaem na esfera da formulação de políticas públicas. Adverte ainda que essa atividade não compete à ANEL, cuja responsabilidade no que se refere aos recursos públicos de P&D e origem tarifária é administrar o fundo e a sua aplicação dentro das normas previstas. Por fim, conclui que a formulação de políticas públicas não é função dos recursos de P&D. Ao analisar a originalidade do projeto, a SRM registrou que, a despeito de diversos temas elencados nos itens 8.1 e 8.2 acima, já teria sido tratado em outros trabalhos de P&D realizados ou em execução, não temos conhecimento de um projeto de P&D que trata ou tenha tratado de tamanha diversidade e assuntos de um único projeto. Apesar da ressalva, a área entendeu que o projeto atende o critério de originalidade em aparente desacordo com a nota máxima atribuída ao quesito. na mesma linha que se producionou a EPE ao registrar que há outros projetos de P&D em curso ou com início planejado de curto prazo que poderão abordar itens similares ao projeto sobre avaliação. Cita a título dezembro o projeto de P&D sobre arquitetura de mercado para comercialização de energia elétrica no Brasil, análise, simulações e propostas. Em execução pelo Instituto Acende Brasil com apoio da IDF, IDP e Energiza. Segundo a entidade executora, o projeto visa repensar a arquitetura do mercado e busca aprimorar a coordenação entre os agentes para otimizar a expansão e operação do sistema elétrico. Para a EPE, a existência de outros projetos de P&D sobre o tema correlatos exigirá a coordenação entre os diferentes projetos com temas similares para permitir uma tomada de decisão clara quanto às eventuais mudanças nos arcabouços legais, institucional, regulatório e comercial para o setor elétrico. No entanto, destaca não resultar claro qual a melhor forma para promover tal coordenação. Por sua vez, o ANS observou a necessidade de garantir as conexões e articulações com outras iniciativas de pesquisa em curso, citando como exemplo a metodologia para roadmap tecnológico do Conselho de Redes Inteligentes Smart Grid. Dessas avaliações emerge a percepção de que o processo de aprovação inicial ao final não tem permitido identificar eventuais superposições ou redundâncias temáticas ou até mesmo a interação com a integração temática entre os projetos de P&D. Ainda em relação à originalidade, a SRD ressalta que esse quesito constituiu o principal desafio do projeto que surge no legado do projeto de reestruturação do setor elétrico brasileiro ou recebe fazendo uso de novas ferramentas de metodologia de pesquisa como do foco na distribuição nos consumidores de energia elétrica em uma visão institucional mais abrangente do setor elétrico Brasil para fazer frente ao cumprimento do requisito originalidade. Em relação à aplicabilidade, a proposta considera que com uma análise profunda e proposta de modelo o governo poderá tomar sua decisão e implantar a solução mais própria ao setor elétrico brasileiro principalmente por ter sido a participação dos agentes de geração transmissão distribuição e comercialização além de outros de caráter difuso que se farão presentes através da universidade para a universidade que participa desse estudo o projeto servirá para subsidiar estudo de caráter puro e aplicado. O aprimoramento das questões de suprimento comercialização atração de capital próprio de terceiro notadamente privado processos ambientais integração de novas tecnologias e formas de serviço incorporação de novos avos e postura de consumidor ou usuários são relevantes em qualquer sociedade moderna ainda mais no Brasil face aos problemas a hora vividos. É consabido que a avaliação de projeto de P&D tem natureza subjetiva diante das incertezas dos resultados. Assim, não é tarefa trivial identificar ex-ante os benefícios das atividades de P&D. Ora, se um projeto de P&D se caracteriza pela imprensibilidade de resultado e visa o desenvolvimento de invenções e inovações tecnológicas relevantes para o setor elétrico não me parece adequado enquadrar a proposta e análise nessa categoria e a razão é simples. Na hipótese de um executivo de fato reconhecer a necessidade de aprimorar ou reestruturar o atual modelo mediante o estudo de questões de suprimento comercialização atração de capital processos ambientais integração de novas tecnologias e formas de serviço incorporação de novos hábitos e posturas dos consumidores entendo que deveria fazer com recursos orçamentários e via contratação de consultoria internacional ou nacional tal como ocorreu no projeto recebe de modo a segurar o resultado esperado. Embora as notas de avaliação atribuídas ao critério de originalidade não tenham considerado o projeto como inadequado à luz do caso concreto é dever da administração observar a melhor forma de meios de alcançar interesse público sem que tal atuação configure insegurança ou obstáculo ao processo de aprovação. Ao contrário visa preservar o adequado uso do recurso do consumidor. A despeito das avaliações favoráveis à originalidade entendo que o projeto a rigor não apresenta esse atributo por força de existência de inúmeros projetos de P&D similares ou correlatos assim como não é dotado inequívoco da natureza inovadora. Ao propor a conexão das variadas iniciativas de pesquisa em curso ou não o projeto se enquadra na categoria de projeto integrador cuja principal função é sistematizar os conhecimentos dos pesquisadores adquiridos ou adquirir e da vivência prática dos especialistas decorrendo de situações reais experimentadas. Quanto ao critério de resolvibilidade de custo a SRD advertiu que o projeto utiliza mão de obra intensiva e tem elevado a previsão de custo a ordem de 30 milhões de reais aspecto que merece avaliação criteriosa uma vez que não foram claramente identificados os benefícios adivinos de sua execução o mesmo ocorrendo com análise de contrapartida em relação a proporção da contrapartida externa ao programa de P&D em relação ao custo total do projeto em percentual a EPE também registrou que a documentação apresentada não permitiu a sua identificação por oportuno registro que o Instituto Abrade em reunião com esse relator informou a redução dos custos de rodada de negociação para um patamar próximo de 20 milhões ainda assim um valor expressivo a EPE anota que o critério relativo a razoabilidade de custos é o ponto controverso da proposta e aponta as razões que dificultam a sua análise primeiro a natureza do tema a abrangência da chamada e a complexibilidade da matéria segundo o mais relevante o elevado número de pesquisadores com reflexo no custo total do projeto estimado em cerca de 30 milhões totalizando cerca de 80 mil horas ao todo a proposta envolve 251 profissionais assim distribuídos 85 profissionais de 60 agentes do setor elétrico dos quais um gerente de projeto um doutor 84 pesquisadores sendo 9 doutores 22 mestres 39 especialistas e 14 nível superior e 165 profissionais de instituições de pesquisa executores do projeto sendo um coordenador um doutor 163 pesquisadores entre eles 55 doutores 61 mestres 23 especialistas e 25 nível superior e um auxiliar administrativo também em nível superior e nesse ponto merece registro a manifestação da SPE nos seguintes termos abre aço a dimensão do projeto refletido no tamanho da equipe na carga horária que não foi apresentada com detalhes não permite uma análise mais precisa desse critério sendo apontado pelos intervenientes com nota 3 de aceitável dadas por um dos avaliadores da EPE ONS MMS e dois insuficiente dada por outro avaliador da EPE não sendo avaliado nesse critério pela SRD SRM e SRT na defesa dos valores apresentados os proponentes declaram que embora em termos absolutos o valor do projeto pareça elevado na realidade pode dizer que esse projeto representa a integração de pelo menos cinco outros projetos que traria individualmente de novos modelos para geração transmissão distribuição e comercialização e uso barra consumo assim alegro que o valor total do projeto acaba sendo equivalente a somatório de cinco projetos potenciais e valores típicos uma vantagem adicional de se garantir coerência e complementariedade entre as frentes de pesquisa aparentemente na linha de assegurar a coerência e a complementariedade da pesquisa a proposta relaciona algumas das pesquisas correlatas o PID Smart 100 um modelo de simulação do sistema elétrico nacional com a presente geração de renováveis intermitentes o PID estratégico arranjos técnicos comerciais para inserção de sistema de armazenamento e de energia o PID desenvolvimento de metodologia para revisão tarifária para usinas geradoras sob regime de cotas aspecto de regulação de engenharia e aspecto de regulação econômica o PID metodologia para avaliação do desempenho diagnóstico e priorização de investimento e expansão considerando análise de multicritério de cenários de risco e aspectos técnicos regulatórios o PID aumento da competitividade na comercialização dos contratos de energia provenientes de fontes renovadas no ACL o PID efeito de mudanças climáticas no regime hidrológico e bacia hidrográfica e na energia assegurada de aproveitamento de hidrelétricas e o PID metodologia de alocação de custos do sistema de transmissão a esse respeito merece registro ausência de qualquer menção a ocasional redução de custos pelo fato de o projeto se propor a conciliar os inúmeros projetos de PID executados ou em execução tal como apontado nas avaliações sugerindo eventual redundância no uso de recursos para o mesmo fim após quase duas décadas de existência do projeto PID a percepção de risco de aprovação de projetos com o tema objetivos similares ou da submissão de projetos semelhantes a outro já aprovado dá lugar à constatação de que em maior ou menor grau o problema existe provavelmente por ausência de uma plataforma de gestão de conhecimento ou de um sistema eficaz de divulgação e compartilhamento de informações sobre o projeto e o resultado do programa PID assim como não foi possível identificar evidências de pleno atendimento ao critério de originalidade também não encontrei nos altos elementos suficientes para demonstrar de forma objetiva a razoabilidade dos custos de modo a embasar o meu juiz de convicção favorável ao quesito valendo reafirmar de boa medida resultante do expressivo número de pesquisadores por consequência da elevada carga horária quanto a manifestação dos pesquisadores o setor elétrico se vale de um modelo pautado na indução compulsória de investimentos em PID resultado de uma política pública que destina valores mínimos para tal investimento pelas empresas conforme o segmento de atuação distribuição transmissão geração e tal política expressa na lei 9991 e 2000 todavia os reais efeitos das políticas ainda são pouco conhecidos é consabido que o projeto de PID tem natureza incerta porém no caso concreto a própria manifestação dos professores doutores ao evidenciar a preocupação de envolver alunos de mestrado e doutorado expôs um novo aspecto da proposta ao reconhecer que o prazo de 18 meses não será suficiente para desenvolvendo um trabalho doutorado na avaliação dos autores do manifesto tal limitação será superada em função da profundidade do trabalho e o caráter recuperativo entre os vários pesquisadores que ao termo do projeto deixarão com o legado uma massa crítica de conhecimento suficiente para a conclusão das teses a citada manifestação destaca que a estrutura do projeto prevê um aluno de mestrado e um doutorado junto aos professores pesquisadores contudo reafirma a percepção de consistência entre o período de desenvolvimento do projeto do PID e a conclusão dos trabalhos acadêmicos entretanto em reforço a argumentação é alegado que alguns dos pesquisadores já vêm desenvolvendo pesquisas próximas ao tema do projeto bastando aliar os seus trabalhos ao interesse da pesquisa em outros casos os acadêmicos irão avançar nos seus trabalhos uma conclusão após o término do PID 20 como se vê a reconhecida incerteza em definição contra alguns produtos entregáveis logo não parece razoável acolher argumentos dotadamente por envolver recursos que se reveste de natureza pública o que requer cautela não só na sua destinação mas principalmente quanto a sua eficácia do seu uso quanto as considerações finais a despeito da natureza multidisciplinar dos temas e de reconhecida complexidade inerente ao setor os quais agregam os múltiplos recrutores e os interesses por vezes antagônicos dos stakeholders não há dúvida quanto a excelente qualidade técnica da proposta que conseguiu reunir um qualificado rol de especialista nacional e internacional tal como no projeto recebe indiscutível excelência das equipes que integram o projeto em análise com profissionais de notório conhecimento não só no setor elétrico como em outras áreas do conhecimento portanto fica o registro de que a dificuldade em aprovar o projeto não decorre desse fator o aumento merece destaque a governança do projeto estruturado para atender três fentes de investigação primeiro a expansão e gerenciamento do mercado segundo a comercialização e gestão e risco em análise do encargo e tributo e terceiro modelo de negócio em cadeia de valor e consumidor a chamada pública número 20 abrangência do projeto está bem caracterizada nessa tabela que eu trouxe aqui no voto e não farei essa leitura a partir desses três módulos foram definidos 23 produtos e os respectivos responsáveis núcleos transversais serão responsáveis por realizar as simulações quantitativas análise jurídica e análise de impacto regulatório desse produto cujo alinhamento conceitual se dará com apoio da ferramenta Resultos Delivery Office RDO mudança em três dimensões valor processo e pessoas para enfrentar a complexa rede de relacionamento entre as instituições diferentes profissionais a proposta ao tratar da gestão coordenação e acompanhamento e da governança do projeto explicitou e definiu as atribuições do seguinte número comissão de avaliação composto pela coordenação da Coelba e com patrocinadores dois entidade executora integradora Instituto Abrário consórcio literado pela Bem Company FGV Timos Energia IX Estudo e Projeto e Julião Coelho Advocacia três fase recomendações do ambiente associativo quatro núcleo de apoio profissionais contratados cinco o Ministério de Minas e Energia no ambiente de governo e ainda a previsão do Comitê Interveniente com apoio da ANE o EPE BNDES ONS e CCE cujas atribuições básicas aparentemente não foram definidas a estrutura de governança acima descrita de forma resumida pode ser visualizada na figura a seguir enquanto a organização do projeto foi definida em três coordenações institucionais com dois membros técnicos com quatro membros e o consórcio um membro então aqui nós temos uma 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 figura da qual mostra qual é a relação de cada um e aonde está cada um dos entes também merece destaque a proposta comercial para a contratação e consultoria para efetuar a análise do impacto regulatório envolvendo o desenvolvimento de metodologia quantitativa a ser utilizado no projeto para medir os impactos regulatórios das medidas propostas identificando as simulações e as bases de dados necessárias os relatórios de IAR deverão avaliar os aspectos associados ao risco financeiro para os agentes de financiabilidade de novo projeto e medidas regulatórias complementares do impacto sobre normativos ou os contratos existentes em síntese tratos de projetos abrangentes com múltiplos objetivos e produtos estruturados a partir de competências específicas para diversas instituições pesquisadores envolvendo o que dificulta em muito não só a avaliação do projeto em si mas principalmente edificação da aplicabilidade dos seus resultados ainda que exista a previsão de um conjunto de produtos um amplo estudo do setor elétrico na escala da proposta da chamada 20 conforme observou o MME na sua avaliação sem dúvida é relevante porém a proposta abranger uma ampla multiplicidade temática inclusive inúmeros pontos tratados em estudos similares assumem a natureza de um projeto integrador das múltiplas iniciativas e não um projeto dotado de originalidade e inovação ainda que se aleve que a inovação em questão visa o aprimoramento dos processos o mesmo só será de fato inovador se houver receptividade para sua implantação o modelo de P&D setorial tem privilegiado a difusão de um conhecimento mediante a publicação de artigos e a sua divulgação em eventos além da titulação acadêmica especialização mestrado e doutorado quanto aos resultados predomina a tendência de produzir modelos ou metodologia com graus de utilização pouco conhecidos a proposta não escapa desse enfoque privilegiando os produtos natalizados acadêmicos artigos técnicos participação em congressos workshop e fóruns dissertações de mestrado tese doutorado e publicação de livro tal modelo tem por consequência a baixa aplicação comercial dos produtos de P&D bem como de obtenção de direitos de propriedade industrial isto é impedido ou de obtenção de patentes indicador que mede o nível de inovação tecnológica de um país apesar de levar a capacitação mediante aprendizado resultante da dissertação ou de tese acadêmica pouco se sabe a respeito da absorção de mão de obra disponibilizada para os entes executores instituições de pesquisa pelo mercado ou pelas empresas de energia elétrica a proposta igualmente segue esse caminho ao utilizar mão de obra intensiva reproduzindo o modelo adotado nos projetos de P&D anteriores ademais em uma avaliação geral constato que a proposta concentra variada as instituições das regiões mais desenvolvidas inexistindo previsão de interação com regiões menos desenvolvidas baixa integração ou participação dos consumidores salvo na etapa de consulta à sociedade bem como não se constata o engajamento efetivo da indústria de equipamentos ressalvada a identificação de um fabricante dentro das instituições pesquisadoras associadas estou até aqui exposto entendo que o momento é oportuno para reflexão com vistas a adoção de ajustes do processo de aprovação dos projetos estratégicos de P&D mediante análise qualitativa e qualitativa dos conteúdos da carteira de projeto de P&D quanto aos produtos obtidos e a sua caracterização como inovações de modo a melhor orientar os investimentos mediante o direcionamento dos recursos para a solução de problemas ou inovações que percutam em favor do consumidor por outras palavras não há que se aumentar a eficiência e eficácia dos resultados obtidos nos projetos de P&D quanto a motivação do projeto a nota até que propôs a abertura da chamada de projeto considera oportuno e relevante refletir sobre o modelo atual do SEB e fazer uma ampla discussão com agentes especialistas no assunto e demais partes interessadas sobre possíveis aprimoramentos do modelo vigente na sequência destaca como expectativa de resultado um estudo aprofundado imparcial e sistemático do assunto e a proposição de mecanismos legais e regulatórios institucionais para solucionar problemas vigentes e preparar o setor para desafio futuro concordo com os argumentos acima quanto a necessidade de envolver variados stakeholders em amplo debate com vista ao aprimoramento do modelo setorial mediante ajustes legais regulatórios institucionais comerciais entre outros e a mesma técnica nota técnica afirma que o desenvolvimento de um projeto estruturado focado em aprimorar o modelo vigente atende os preceitos básicos de um projeto estratégico estabelecido no manual de P&D tendo em vista que se trata de um tema de grande relevância para o centro elétrico e envolve elevada complexidade no tema científico e tecnológico mais uma vez concordo com tais alegações porém de forma parcial sem dúvida o tema é relevante e complexo o que por si só não qualifica como projeto de P&D aludida a complexidade científica ou tecnológica esbarra na realidade fática uma vez que o projeto recebe reconhecidamente superou o resultado e produziu um resultado bastante satisfatório as chamadas públicas de projetos estratégicos vale registrar que a publicação de chamadas públicas de projetos estratégicos visa sinalizar as áreas ou os temas de maior relevância na visão dessa agência de modo orientar a aplicação dos recursos pelas empresas esse ponto é importante porque leva a reflexão quanto ao alcance do patrocínio do sistema com recurso de P&D por iniciativa da ANEL o decreto 233597 além de atribuir à ANEL a competência para implementar as políticas e diretrizes do governo federal também lhe conferiu a atribuição de propor os ajustes e as modificações na legislação necessária à modernização do ambiente institucional e sua atuação adicionalmente delegou à ANEL a atribuição de estimular e participar das atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico necessária ao setor de energia elétrica da leitura desse dispositivo entendo haver nítida distinção entre a possibilidade de a ANEL propor quanto ao executivo quanto ao legislativo os ajustes e as modificações na legislação que entender necessária a modernização do ambiente institucional e a delegação para estimular atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico não me parece razoável acatar de plano o entendimento que o exercício da competência previsto no inciso terceiro do artigo quarto do decreto de criação da ANEL que trata a possibilidade de proposição e ajuste ao ambiente institucional possa dar via ao projeto estratégico portanto financiado com recursos do P&D quando ao meu ver deveriam quando for o caso de se dar via recursos orçamentários próprios sob pena de se subverter da função reguladora fiscalizadora cuja receita provém de recursos orientes da taxa de fiscalização instituída pela lei 942796 quanto a taxa quanto aos recursos de P&D são pagos pelos consumidores via tarifa mas o segundo é gerido pelas empresas funcionárias enquanto a receita de taxa é gerida diretamente pela própria agência quanto a referida a gestão dos recursos é consabido que o modelo vigente a empresa desenvolve as atividades de P&D de forma autônoma firma contrato de pesquisa com as universidades sendo de pesquisa indústria e acompanha a execução efetua os pagamentos cabendo anel aprovar o projeto executado e reconhecer os respectivos investimentos com base em relatório final apresentado assim entendo que o estímulo da atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico não se confunde com eventuais iniciativas visando promover a modernização ou aprimoramento do ambiente institucional como é o caso da proposta agora em apreciação assim como não se confunde as fontes de recursos para financiamento dessas atividades quanto a natureza estratégica do projeto sem dúvida o desenvolvimento de um projeto para aprimorar o modelo setorial vigente tem natureza de projeto estratégico todavia tal constatação não enquadra de plano no espaço pesquisa e desenvolvimento segundo o manual do P&D visa buscar inovações para enfrentar desafio tecnológico e de mercado das empresas de energia elétrica ainda que estratégico creio que a natureza do projeto o situa no limiar da fronteira de política e de governo sendo portanto dependente da vontade do poder executivo em promover as autorizações estruturais no funcionamento do setor enquanto formulador de políticas públicas é importante registrar que no âmbito do planejamento estratégico da ANEL ora em processo de revisão e construção com recursos próprios e participação dos servidores dentre outros desafios esse colegiado ao dar ênfase à competência legal atribuída à ANEL elegeu como desafio estratégico propor ajustes ao profissional no modelo no modelo do setor do setor eletro-brasileiro buscando a sustentabilidade estabilidade e atratividade do setor trata-se de desafio que exigirá enorme empenho institucional diante do complexo arranjo institucional envolvendo diferentes empresas e agentes via de regra com interesses conflitantes regrados por uma pluralidade de temas dispersos em inúmeros de expomos legais regulamentares e normativos intrincados e interdependentes o escopo da proposta bem evidencia essa dimensão deste modo a agência reconhece a importância e a natureza estratégica do projeto pois há por parte da ANEL a clara percepção dos fatores e sintomas que sinalizam a necessidade de mudança da busca de caminhos alternativos para o futuro é provável que a evolução tecnológica e a inovação resultem em modelos disruptivos com impacto direto sobre as empresas reguladas de forma mais rápido do que o esperado impondo a regulação o desafio de promover a transição para um novo ambiente de negócio como exemplo tem-se as redes de distribuição e transmissão inteligente e smart grid que via recurso tecnológico elevado grau de automação trarão reflexo na eficiência e no controle do fluxo de energia assim o setor elétrico não é difícil identificar existendo modelos disruptivos que poderão impactarem os seus agentes de forma crescente e rápida o segmento de geração tem-se como tendência disruptiva a geração distribuída de pequeno porte a partir de fontes renováveis que conectada à redistribuição poderá fornecer o excedente para a distribuidora local dando origem ao advento de um novo ente o prosumer resultado da aglutinação dos vocábulos producer e consumer quanto a expansão de geração os investimentos antes concentrados em grandes e médias usinas hidrelétricas tem migrado para o uso de energia sustentável como é óleos e solar contribuindo para a diversificação da matriz energética além desses aspectos positivo essa agência não ignora que os inúmeros problemas enfrentados pelo setor elétrico é exemplo da excessiva judicialização da retratação da demanda em razão da crise econômica com reflexo nas posições contratuais das distribuidoras e nos leilões de novas usinas dentre outros não menos relevante apontam para a necessidade de repensar e aprimorar o ambiente de negócio do setor dentre as fontes de estabilidade do setor ressalto que a judicialização tem o papel destacado por transferir o debate técnico aos tribunais e aos magistrados que pouco conhecem dos impactos de suas decisões dentre os efeitos perversos da judicialização tem-se o uso indiscriminado de liminares que a pretexto de proteger um suposto direito provocam danos muito maiores de plano institucional e nas relações comerciais ou contratuais os impactos nas operações da CCA em 2015 em reação de decisões judiciais em caráter liminar e os litígios judiciais associados ao risco hidrológico são exemplo desse impacto negativo que alimenta a percepção em insegurança jurídica e regulatória também não pode subestimar as iniciativas legislativas outra fonte de instabilidade e insegurança a exemplo da medida provisória 735 que foi convertida na lei 13.360 em 2016 ao texto original da medida provisória foram incorporadas tantas emendas que quase desaguaram em um novo modelo setorial tal a diversidade de temas agregados ao texto os vedos executivos mitigaram em boa medida suas consequências logo não se menospreza a existência de inúmeros problemas que pode desaguar em uma revisão do atual marco regulatório cujo aperfeiçoamento pode afastar a reiterada interferência judicial e criar um ambiente com instabilidade regulatória e segurança jurídica elementos indispensáveis à atração do capital nacional e estrangeiro registro que tal percepção não está distrita a anel os stakeholders atentos ao atual contexto setorial também sinalizam para a possibilidade de um novo projeto conforme fez o MME ao final da década de 90 pela semelhança é inevitável recorrer à cooperação com o Rezebe e o P&D 20 tal fato elemento importante para responder às questões antes formuladas o projeto recebe foi um trabalho conjunto realizado no período 96 e 98 por consultores nacionais e internacional com suporte de centenas de técnicas orientando o próprio setor o que resultou em importantes conclusões como a de verticalização das empresas da energia elétrica com incentivo à competição na geração e comercialização bem como a de ação de monopólio natural da distribuição e transmissão sobre regulação projetos dessa natureza viram o equacionamento de problemas de identificação e implantação de propostas de solução e tais problemas ou das causas que lhe deram origem e pode desaguar em eventual reestruturação do setor se essa for a intenção do formulador de políticas públicas e nesse sentido não visa estimular o desenvolvimento de invenções e inovações tecnológicas relevantes para o setor elétrico a encerjar no projeto de pesquisa ao contrário uma vez que o estudo dessa natureza melhor se enquadra na categoria de serviço de consultoria não se justificaria a necessidade de fomento público não é por outra razão que dois importantes pilares da proposta o responsável pelo AIR e a parte integrante do consórcio atuam de forma marcante na prestação do serviço de consultoria o consórcio é composto por um mix de instituições que atuam na área de consultoria outras que operam na área de consultoria e de P&D e outras relacionadas a grupos de pesquisa vinculados à universidade com o BOI e a BRAD coordenaram a contratação das referidas consultorias quanto ao uso dos recursos desde 2000 quando a lei 9991 criou o programa de P&D foram mobilizados recursos a ordem de 9 bilhões de reais quando as empresas do conscionário e permissionário autorizadas do setor passaram a aplicar o percentual mínimo de sua rol segundo o manual de P&D os investimentos devem ser preferencialmente direcionados para subtemas estratégicos prioritários com o intuito de estimular o desenvolvimento de invenções e inovações tecnológicas relevantes para o setor eletro nacional e nesse sentido o projeto traz elevado grau de incerteza principalmente sobre a ótica em relação custo-benefício sem adentrar ao mérito do montante total o numerador está devidamente quantificado todavia quanto ao denominador pouca informação notadamente no que tanja aos resultados esperados e seus efeitos para os consumidores em última instância os reais financiadores de seu desenvolvimento para tomar a decisão por esse colegiado principalmente em razão do expressivo valor da proposta não basta afirmação que considera-se oportuno e de grande relevância a elaboração de estudo aprofundado e sistemado e de proposição de aprimoramento do modelo vigente com mecanismos que promovam a expansão e operação eficiente do sistema elétrico que contribui efetivamente para a modicidade tarifária e a plena inserção social portanto em relação ao uso dos recursos dada a sua materialidade principalmente por tratar de recursos oriundos para o consumidor a ANEL deve zelar pela sua melhor destinação visando de fato incentivar invenções e inovações tecnológicas relevantes conforme preconiza o matual de P&D que venham trazer benefícios não só para as empresas mas também para os consumidores e nesse sentido a EPE na sua avaliação destacou que não foram apresentadas avaliações com estimativa quantitativa de qualquer natureza sobre os possíveis benefícios do projeto na mesma linha se manifestou a CCL afirmar que a proposta não foi exaustiva a ponto de detalhar os resultados dos benefícios a serem alcançados considerando a natureza pública dos recursos de P&D fato que requer maior rigor na sua destinação por par da ANEL também demanda o mesmo zelo quanto aos benefícios finais para aqueles que suportam a política pública os consumidores nessa perspectiva o uso de recursos de P&D para desenvolver projetos que aprimoram o ambiente de negócio não me parece adequado quanto à conclusão e nesse ponto é possível responder duas das questões formuladas no início desse voto quanto à possibilidade de enquadrar a proposta do conselho de P&D estratégia definida no manual e a sua elegibilidade para ser custeado com o recurso do projeto de P&D dos elementos aqui em posto julgo não ser possível uma resposta afirmativa para nenhuma delas pelos seguintes motivos primeiro a avaliação inicial do projeto não permitiu a formulação de juízo definitivo quanto à razoabilidade e viabilidade de sua execução não só quanto aos custos envolvidos mas também quanto aos resultados dois apesar das avaliações favoráveis à originalidade o projeto a rigor não apresenta esse atributo por forças existentes de inúmeros projetos de P&D similares ou correlatos assim como não é dotado inequívoco e natureza inovadora três ao propor a conexão das variadas iniciativas de pesquisa a proposta enquadra na categoria de projeto integrador cujo principal função é sistematizar os conhecimentos dos pesquisadores adquiridos ou adquirir e da vivência prática dos especialistas quatro assim como não foi possível identificar evidências para observação ao critério originalidade também não resultou demonstrada de forma objetiva a razoabilidade dos custos cinco a carência dos requisitos de originalidade e inovação condicionantes para o ambiente de P&D remete o projeto para o ambiente comercial e empresas de consultoria seis o amplo aspecto temático resulta em perda de foco de time pois não se sabe para qual problema se busca a solução em nenhum momento em que tal solução deve ser implementada sete o manifesto apresentado pelos professores admite a dificuldade para produzir resultado de relevância científica e tecnológica num prazo de 18 meses gerando inquietação quanto a efetividade dos resultados esperados oito o expressivo número de diversidade de pesquisadores envolvidos por consequência elevada a carga horária resulta em desafios organizacionais gerenciais por parte das entidades executoras de difícil mensuração nove a identificação de superposição de temas abordados em outros projetos de P&D sugerindo eventuais redundâncias no uso do recurso para o mesmo fim dez se um projeto de P&D se caracteriza para a imprensibilidade dos recursos e visa o desenvolvimento de invenções e inovações tecnológicas relevantes para o setor elétrico não parece adequado enquadrar a proposta e análise nessa categoria onze se o executivo de fato reconhecer a necessidade de aprimorar ou reestruturar o atual modelo deveria fazer com recursos orçamentários e via contratação de consultoria internacional ou nacional tal como ocorreu no projeto a recebe de modo a segurar o resultado esperado doze o estímulo da atividade de P&D não se confunde com a eventual iniciativa para promover a modernização e o aprimoramento do ambiente institucional como o caso da proposta assim como não devem confundir as fontes de recursos para o financiamento dessa atividade treze o projeto se situa na fronteira das políticas de governo sendo portanto dependente da vontade do poder executivo enquanto formulador das políticas em promover alterações estruturais no setor o que por óbvio inibir o uso do recurso de P&D para tal fim quatorze a proposta dois dos principais participantes desenvolvem atividades voltadas a prestação de serviços de consultoria o que a meu juízo afasta hipótese de fomento público via recurso do programa de P&D quinze por último a inclusão do tema no rol do desafio estratégico da ANEL com o eventual uso de recursos documentários próprios e a necessidade de ajustes no processo de aprovação do projeto estratégico de P&D de modo a melhor orientar os investimentos direcionando os recursos para a solução de problemas de inibulação que repercutem em favor do consumidor por envolver recursos de natureza pública é necessário cautela não só para a destinação mas principalmente na eficaz do seu uso mediante a identificação dos benefícios finais esperados para aqueles que suportam a política pública assim os critérios de originalidade e razoabilidade de recursos não foram plenamente evidenciados também não é possível afirmar com firmões de segurança que a melhor forma de financiar o projeto seria via recurso de P&D ainda que se alegre ao contrário a partir do entendimento que o melhor veículo para desenvolver o projeto seria o P&D estratégico julgo que tal conclusão não é tão evidente de igual modo conforme a avaliação da IPL e da CCA os eventuais benefícios do projeto também não foram evidenciados a disponibilidade de recursos do programa de P&D ainda que em volume superior à capacidade de aplicação dos agentes em projetos dessa natureza aliás da habilitariedade na aplicação dos recursos de P&D não autoriza o Anel a abonar o seu uso em projetos que não enquadrem de forma objetiva como tipicamente de P&D e considerando que a resposta última das questões formuladas no início desse voto igualmente não foi satisfatória ainda que se reconheça a excelência da proposta em caminho pela interrupção da chamada pública número 20 pelos argumentos e razões aqui impostos então pelo exposto considerando que quando o processo entela voto pelo encerramento da chamada de projeto estratégico número 20 aprimoramento do ambiente do negócio do setor elétrico brasileiro uma vez que da análise inicial do projeto não resultou suficientemente justificado o seu enquadramento no ambiente de pesquisa e desenvolvimento o que afasta a hipótese de fomento público via curso do projeto de P&D é o voto em discussão sem discussão então em votação eu me declaro impedido de participar dessa deliberação eu voto com o relator eu acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu pelo encerramento da chamada do projeto estratégico P&D 2016 aprimoramento do ambiente de negócio do setor elétrico brasileiro uma vez que da análise inicial do projeto não resultou suficientemente justificado o seu enquadramento no ambiente de pesquisa e desenvolvimento o que afasta a hipótese de fomento público via recurso programa de P&D próximo item